Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Realismo do Prelude jogando The Dilophosaurus, meu Dilophosaurus azul, e a gente está em busca da nossa família. Sim, nós estamos aqui perdidos, acabamos se perdendo na verdade, e agora a gente vai se reencontrar com eles, que estão provavelmente aqui na frente. Logo, logo a gente dá de cara, estamos quase chegando, temos que cuidar também porque tem bastante predador na região, aliás eu estou escutando o som agora, eu acho que é o Eurodromeus, não é predador, mas já é pelo menos presa para a gente caçar. Estou precisando muito, olha os outros Dilophosaurus, cadê o nosso irmãozinho, ali está vindo, meu irmãozinho, bora, acelera aí brother, eu acho que ele está cansado. Aí ó, beleza, vamos lá, eu estou aqui com 557, ainda falta um pouco para a gente ficar sub-adulto, então vamos lá né, vamos tentar sobreviver. Certamente que sim. Vou utilizar essas pernas aqui, botar para funcionar, também já vou utilizar o meu nariz, ver se a gente detectar algo, e eu acho que escutei o Tarraptor, eu não tenho certeza. Ih rapá, será que tem um Tarraptor? Olha, ele está dando mordida ali, tem alguma coisa. Ele está tentando, o que ele está fazendo? Será que tem algo por aqui? Alguma coisa? Olá? Acho que a gente tem que cuidar, porque como eu tinha ouvido o barulho de Uta, então é provável que a gente dê cara aqui com eles. Ó, estou vindo alguma coisa para cá. Ih rapá, me perdi da minha família. Mas deixa eu vir aqui, porque daí eu vou caçar alguma coisa, tem alguma coisa aqui ó. Ó, vocês estão vindo? Ali ó. Ó o velo ali. Eu vou tentar pegar... Dois velos? Nossa, vou tentar caçá-los. Toma. Toma. Cassei os dois. Eu acabei caçando esses dois velos, porque tipo assim ó, um dos velos podia tentar me atacar. Então já para impedir isso, eu acabei eliminando os dois. Nossa, predadores. E eu acabei me perdendo aqui da minha família. Esse matagal aqui não ajuda. Mas pelo menos eu caçei aqui já dois velos. Ó, tem mais para cá ó. Estou escutando o Rodromeus. Então vem para lá. Será que tem velo atacando eles? Pode ser. Nossa, que susto velho. Que susto, sério. Ainda bem que é da família. Deixa eu pegar mais aqui. E tem mais comida para cá. Caraca, quanto predador. Vocês estão ouvindo? Está uma gritaria ali na frente. Mas eu só vou comer aqui. Deixar pelo menos 100%. Daí a gente já vai para lá. Claro que eu vou tomar toda a cautela possível. Por causa que tem muito carnívoro. Porém, infelizmente a nossa família está para lá. E para a gente não ficar solitário aqui. E ser pego pela retaguarda. É melhor a gente se juntar com eles. Aí ó. 100%. Vamos lá. Ah, galera. Mal medo, sério. Muito medo. Vamos olhar aqui na cautela. Olha ali ó. Trikes. Caraca. Olha o tamanho daquela manada, velho. Gigantesca. Olha ali. Nossa, são muitos. São muitos trikes. Bem que eu estava escutando. Ó. Ceratossauro. Tem dilo ali também. Ah, nossa família. É a nossa família. Aí ó. Ae, estamos com a nossa família. Ó, tem pack aqui também. Olha que legal. Aí ó. Beleza. Pelo menos a gente está bem agora. Estamos com os nossos familiares. Olha que bonitinho eles aqui. Ali eu estou vendo uma coisa. O que é aquilo? Ah, tem um outra filhote ali com o Cerato. Ei, que legal aquela manada que a gente viu do E-Trike, né? Embora eu ter visto rapidamente. Foi bem legal o momento. Eles foram para lá. A gente podia seguir eles de repente. Tentar alguma coisa, né? Dá para fazer. Pelo menos... Ai, caralho, Tauro. Vou gritar. Grita, grita. Grita, grita, grita. Vou ameaçar ele. Eu, né? Que sou humildinho. Pequenininho. Ameaçando. Eita, nossa. Ó, o Carnotauro. O Cerato foi ali e expulsou ele. Caraca, o Cerato boladão. Botou para correr. E aqui estão os outros. Espera que eu vou dar uma puladinha aqui, ó. Ó, pronto. Eu tenho a habilidade das pernas. Vocês viram que eu nem quebrei, né? Beleza, então. Deixa eu deitar aqui. Aí, recuperar agora a minha estamina. Porque... Está faltando bastante. E eu preciso recuperar. Vamos lá. Enquanto isso, o pessoal aqui está em posição de... Eita. Pelo que parece, o grupo aqui vai querer pegar o Cerato. Será? A família aqui em posição de bote. O Ceratossauro já se ergueu ali. Vamos ficar também em posição de bote. Será que a gente vai para cima do Ceratossauro? Será? Ele está com o Utim ali. E aí? Ó, tem alguns que estão... Eu acho que eles estão pensando se vão atacar. Até porque a gente tem uma carcassinha aqui, ó. Mas só os filhotes conseguem comer. Vou comer para me deixar 100%. Espera aí. Ah, tem uma podre ali em cima também. Mas essa aqui já me satisfaz. Essa aqui está menos podre. Aí, ó. Perfeito. Agora eu deito aqui. E recupero o restante da minha estamina. Antes de um provável ataque ao Ceratossauro. Ó, parece que a nossa família começou o ataque. Deixa eu subir aqui para dar uma olhada. Com licença. Ó lá, ó. Estou indo atrás dele. Eita, nossa. Vou até recuperar aqui minha estamina enquanto isso. Estão indo pegar, ó. Tem dois Dilophosaurus indo para cima do Cerato. Eles estão tentando pegar também o filhotinho. Deuta que estava em volta. A gente precisa comer, né, galera? Eles têm que alimentar todo mundo. Ó lá, ó. Começou a batalha. Ih, rapá. Olha ali. Eu estou vendo só alguns vultos no meio da floresta. Deixa eu olhar para trás também. Ih, ali, ó. Ih, o filhotinho. Eu estou vendo aqui o filhotinho deuta. Está em volta deles. Mas eles querem pegar o Cerato. O Cerato dá mais carne. Não vale a pena pegar o filhotinho. Filhotinho nem comida vai dar. Enquanto isso, está aqui, né, meu irmão. Só os filhotes de Dilo que não podem atacar. A gente está aqui. A gente nem dá dano direito. Ele fora de uma vacilão. Na verdade, a gente não dá sangramento, né. Porque o dano do Dilophosaurus em si é bem baixo mesmo. Olha lá. Eita, nossa. Está indo atrás. Os Dilophosaurus estão só na espreita. Eu queria me aproximar, mas é muito perigoso. Então é melhor ficar aqui em cima mesmo. Só observando. Ó, correram para lá agora. Caraca, esse barulhão de mosca do lado enrita. É verdade. Ó, está vindo os Dilophosaurus. Está chegando aqui. Pelo menos um. O outro está lá. E aí, será que tiveram êxito? Pelo que parece, não. Eu sei que acabaram caçando o filhotinho deuta mesmo assim. O Ceratossauro foi embora. Provavelmente. Aí eles retornaram e agora a gente está de dono aqui do território. Só deixa eu tomar água aqui um pouquinho. Eu estou precisando. Vamos lá. Quero encher o meu tanque. Aí, ó. Retornou. Finalmente todos estão aqui agora. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente presenciou aí uma mega manada de Triceratops. E também quase pegaram aqui o Ceratossauro. E também a gente caçou ali atrás, né? Antes, no começo do vídeo. Um Velociraptor. Foi bem legal. Então, eu espero que pelo menos vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e também, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, caso você queira entrar no Prelude, é só você seguir o que diz na descrição certinho que mostra como você entra. É bem fácil, pessoal. Muito fácil. Tá bom? Então é isso. Até mais e... Tchau! Valeu! Fui! 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 Obrigado.